Foi no segundo trimestre do ano que o crédito ao consumo começou a abrandar. A redução pode ser justificada pela subida das taxas de juro que penalizaram o crédito pessoal. A facilidade com que os bancos concedem créditos alterou-se e hoje a análise do risco de incumprimento é tida mais em conta pelas instituições financeiras. Esta poderá ser a causa para a descida dos créditos ao consumo, a que temos vindo a assistir de forma consecutiva nos últimos cinco meses. Segundo os dados avançados pelo Banco de Portugal, a queda é de 4%, quando comparados com os primeiros três meses do ano. Nuno Rico, especialista em assuntos financeiros da DECO, em declarações ao Jornal de Negócios, prevê que no final do ano o montante contratado seja idêntico ou ligeiramente superior ao do ano passado, desvalorizando a quebra e referindo eventos de sal, dos Natal ou Black Friday como épocas propícias de maior consumo. Os créditos pessoais que se destinam a financiar bens ou serviços podem também ser contraídos para uma finalidade específica, como é o caso dos créditos automóvel, que, contrariamente aos restantes, cresceram 13% quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Mas as subidas não se ficaram apenas nos créditos auto. Também os cartões de crédito e os descobertos registaram uma subida de 3%. O poder de compra dos portugueses e os níveis de consumo relacionam-se com a evolução do crédito e, tendo em conta o orçamento de Estado para 2024, as previsões do Governo são de um aumento de 1% no consumo privado no próximo ano. O Banco de Portugal está ainda mais otimista e acredita que o crescimento será de 1,3%. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL